Eu quero agradecer ao esforço do nosso vice-prefeito Zildo Filho por trazer, por firmar essa parceria com a Associação Brasileira de Combate à Cegueira. Com certeza, esse mutirão que está sendo feito é justamente para identificar aqueles casos que o problema de visão pode ser corrigido com óculos e também mapear aqueles casos que vai ser necessário o procedimento cirúrgico. Então, com certeza, é uma ação muito importante, pois está dando oportunidade para que nós possamos corrigir e dar uma melhor visão à nossa população. Aproveitando a fala do prefeito, agradecer à Associação Brasileira de Combate à Cegueira, que é essa parceira forte, e trazendo esse benefício para a nossa população e ainda convocando aqueles que não vieram a comparecer aqui na Associação Social e fazer a sua triagem, a sua consulta que, como o Julio Ivan falou, aquele que for necessário a correção através de lentes, temos aqui. E a parceria também da Secretaria de Saúde junto com a Prefeitura, fornecendo as armações. E os casos cirúrgicos, a gente vai fazer o mutirão no futuro, baseado nesse mapeamento aqui do mutirão. Eu queria agradecer a todos e principalmente o apoio da Prefeitura no nome do Julio Ivan. Muito obrigado. Ficamos muito agradecidos, né, pela essa atitude dos secretários e do filho, porque a necessidade é muito grande, eu sempre sei disso. E as pessoas não vão se deslocar da cidade, estão fazendo o atendimento aqui mesmo. É um mutirão isso, né, Zildi? E a gente é que tem de agradecer ao secretário, como também ao prefeito, para esse atendimento estar sendo aqui na nossa cidade. Isso é trabalho.